Música Colégio Autêntico da Educação Infantil ao Ensino Médio Valores e competências para o sucesso da escola e na vida Colégio Autêntico e a Família Na transformação de jovens em cidadãos e líderes na sociedade paraibana A certeza do sucesso do seu filho Hashtag Vem Ser Autêntico Quinta-feira, dia 2 de julho Vamos meditar o Evangelho de São Mateus No capítulo 9, versículos de 1 a 8 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Mateus, glória a vós, Senhor Naquele tempo, entrando em um barco Jesus atravessou para outra margem do lago E foi para a sua cidade Apresentaram-lhe então um paralítico Deitado numa cama Vendo a fé que eles tinham Jesus disse ao paralítico Coragem, filho Os teus pecados estão perdoados Então alguns mestres da lei pensavam Esse homem está blasfemando Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer Os teus pecados estão perdoados Ou dizer Levanta-te e anda Pois bem Para que saibais que o filho do homem Tenha a terra poder para perdoar pecados Disse então o paralítico Levanta-te Pega a tua cama e vai para a tua casa O paralítico então se levantou E foi para a sua casa Vendo isso, a multidão ficou com medo E glorificou a Deus Por ter dado tal poder aos homens Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Levanta-te Pega a tua cama e vai para a casa Hoje encontramos uma das muitas manifestações evangélicas Da bondade misericordiosa do Senhor Todas elas nos mostram aspectos ricos em detalhes A compaixão misericordiosamente exercida de Jesus Vai desde a ressurreição de um morto Ou a cura da lepra até perdoar uma mulher pecadora Passando por muitas outras curas De enfermidades E o perdão dos pecadores arrependidos Perdão esse é expresso em parábolas Como a da ovelha desgarrada Da moeda perdida E a do filho pródigo O Evangelho de hoje Nos dá uma mostra da misericórdia do Salvador Em dois aspectos De uma só vez Diante da enfermidade do corpo E da enfermidade da alma E considerando que a alma é mais importante Jesus começa por ela Sabe que o doente está arrependido de seus pecados Ver a sua fé E a fé daqueles que o conduzem e diz Coragem, filho Teus pecados estão perdoados Por que começa por aí Se ninguém lhe pediu isso Está claro que ele vê seus pensamentos E sabe que é precisamente isto Que mais agradecerá aquele paralítico Que provavelmente Ao se ver diante da santidade de Jesus Cristo Se sentiria confuso e envergonhado De seus próprios pecados E com certo temor deles Serem um impedimento Para receber a graça Da cura de sua saúde O Senhor quer tranquilizá-lo Não se importa Com os maus pensamentos Do coração dos escribas Ao contrário Quer mostrar que veio para exercer A misericórdia com os pecadores E agora A quer proclamar É aqueles É que aqueles que estão cegos pelo orgulho Se acham justos E por isso não aceitam A chamada de Jesus Ao contrário O acolhem todos aqueles Que sinceramente Se sentem pecadores Ante estes Deus se inclina perdoando-os Como diz Santo Agostinho É uma grande miséria o homem orgulhoso Mas é muito maior A misericórdia de Deus humilde É uma grande miséria o homem orgulhoso Mas é muito maior A misericórdia de Deus humilde E neste caso a misericórdia divina Vai mais longe Como complemento do perdão Devolve a saúde Levanta-te Pega a tua cama E vai para casa Jesus quer a felicidade Do pecador convertido Que ela seja completa A cura do paralítico Nos é contada também Pelos evangelistas Marcos Capítulo 2 Versículos de 1 a 12 E Lucas No capítulo 5 Versículos 17 a 26 Marcos apresenta A história do paralítico Com mais particularidades Nos diz que Os portadores do leito Sobre o qual Jazia o paralítico Não podendo apresentar o doente A Jesus por causa da multidão São todos os particulares Que não pertencem à história em si Mas ao modo de apresentá-la Na sua versão Mateus Estiliza a cena Reduzindo-a ao essencial Obentindo todos os particulares A chave Para descobrir a intenção de Mateus Está nas palavras de Jesus Vendo a fé daquela gente Jesus disse ao paralítico Meu filho, coragem Teus pecados Te são perdoados Neste texto Mateus quer afirmar Que Jesus tem o poder De perdoar os pecados A cura do paralítico Comprova esse poder Além de ter o poder De perdoar os pecados Jesus demonstra Que tem o poder mais forte Que é aquele que De penetrar os pensamentos Dos escribas Sem que alguém lhe contasse E disse-lhes Por que pensais mal Em vossos corações? Por sua vez Jesus possui um conhecimento Sobre o humano Sobrenatural Doando-lhe pelo Espírito Doado É um dom É uma graça Que concede também A todos nós Em outros momentos Jesus dirá Vocês veem as aparências Eu vejo o coração Este conhecimento Sobrenatural de Jesus Demonstra que ele tem Também Uma dignidade única E que justifica O seu poder Também único Aquele de perdoar Os pecados Quando Jesus Quer demonstrar Que tem o poder Sobre o pecado O paralítico Passa em segundo plano Como se não Interesse Mais o paralítico Curado E sim Para que saibais Que o filho do homem Tem o poder De perdoar pecados Todos O feliz e abençoado dia Colégio autêntico Da educação infantil Ao ensino médio Valores e competências Para o sucesso Da escola e na vida Colégio autêntico E a família Na transformação De jovens Em cidadãos e líderes Na sociedade paraibana A certeza do sucesso Do seu filho Hashtag Vem ser autêntico O que é 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 o que